Bom dia, não é bom dia? Olá! Estamos todos uniformizados. Não, Luan, dá oi, Luan. Bom dia. Estamos todos uniformizados. Estamos indo para a fábrica da Tramontina pegar alguns equipamentos que a gente vai usar aqui na competição e conhecer também. Sabia que tem Tramontina nos Estados Unidos. Pois é, vamos te mostrar tudo. Chegamos na Tramontina. Vou mostrar tudo para vocês lá dentro. Tudo é produzido no Brasil. Aqui é o armazém onde eles estocam tudo. Olhem que doideira, gente. O Member's Market, que é de São Esposso, é produzido lá no Brasil e vendido aqui. Olha toda a minha Tramontina que a gente já conhece. tem algumas coisas que são exclusivas do mercado americano. Tem mais que lá. Bom dia! Estamos aqui todos encapotadinhos porque está frio. Frio, já está em 3 graus. E hoje é quinta-feira, o primeiro dia oficial de competição. Estamos indo para lá. Friozinho na barriga, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente vai fazer a cura do pit, porque o pit é novíssimo, foi feito para o evento. A gente vai fazer alguns testes e se preparar para as primeiras entregas. Eita, de amanhã. O carro está carregado, cheio de coisa. E a gente vai mostrando o dia para vocês. Gente, é isso. Começou. Galera socializando, já acendendo churrasqueira. Está dando fiozinho na barriga. Real agora. Tem gente chegando ainda. A gente vai começar a preparar as coisas. Por enquanto, só tem uma equipe aqui, fora a gente, fazendo coisas. Mas daqui a pouco, isso aqui vai estar lotado de gente. Olha o tanto de pit. Olha o frio. Incrível. Diga oi no Brasil. Aqui é o Brian. Olá, Brasil. Como você está? O Brian é o responsável aqui pela essa área aqui internacional. Então, tudo que a gente precisa, a gente pede para ele. E ele é super gente boa. Aqui, a gente já está com os pits curados, acesos. Podem ver que ele mudou de cor. Já está pronto. Para pôr fogo. Fogo já tem, né? Para pôr carne. Não vai ficar com as moçadas. Vamos de brasa, parceiras. Ali atrás, NRG Stadium. E todas as bandeiras do International Village. Lá é o Champions Corner. Que é a esquina onde ficam todos os campeões. Os últimos campeonatos. E a gente está do ladinho deles. O pessoal que está treinando já. O pessoal da Suécia. Eles ganaram como top 5 na Dessert. E aqui está tendo reunião. Buenas, galera. Tudo bom? Buenas. Algumas reuniões para acertar a gente. Antes da gente começar. Eles entregaram o horário da entrega da sobremesa. E a da Chama que já faltava aqui. Tudo que a gente entrega, a gente tem que mostrar a carne. E mostrar a Dutch Oven. Que é onde a gente vai cozinhar a sobremesa. Para eles tagueharem. Para ter certeza que a gente fez aqui. E vai ser entregue o que a gente fez aqui. Que não trouxe de fora, por exemplo. E essa é a Dutch Oven. Que a gente vai usar para fazer a sobremesa. A tradução seria um forno holandês. Onde a gente coloca dentro da churrasqueira. Ela tem tampa toda de ferro. A gente vai cozinhar aqui dentro. E ela já foi tagueada. Que aqui tudo que a gente faz precisa de tags. E é isso. Olha isso. Para tirar a foto de carrelinhas da Beth. O consulado britânico. Hoje está promovendo o almoço aqui na área internacional. Até deixou um encontro aqui para a gente. Um monte de coisa gostosa. E cheio de equipes. E muita coisa boa. Maravilhoso. Estamos dando voltinhas pelas outras equipes. E gente. Olha como está todo mundo encapuzado. Tá? Mega, 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 mega frio. Ó. Está mais frio ainda agora. Porque já finalzinho de tarde. Quase seis horas. Ó, ó, ó. Muito frio. Olha o cara da Pitch Maker aqui, ó. Olha. Olha. Olha o cara da Pitch Maker. Olha o cara da Pitch Maker. Olha o cara da Pitch Maker. E aí... Olha. E aí... E aí... E aí... Vamos lá turma, vamos para o Brasil! Vai lá Luan, vamos lá! Brasil! Quando a gente imaginou o prato, foi exatamente isso. Estrutura, altura para o drama, finalização de sabor, maciez. Toda a estrutura dele foi extremamente pensada para ser o melhor para os juízes. Para eles cortarem essa carne, que nós estamos utilizando uma Snake River Farm. Um chouriço da Snake River Farm, para vocês terem ideia, era para cortar de mulher. Um bolinho de frutos do mar, da qual ele é um crab cake, bem suculento, bem sul dos Estados Unidos. O chucaraguejo, fieira e camarão. Fieira! Fieira! E camarões fritos na manteiga com bacon e uma manteiga 3-0. E para quem é de achar, eu sou sempre delas. Vamos lá galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Brasil, junto! Vamos entregar a nossa primeira entrega do dia e da semana. É o pênalti, é o pênalti na final, meu irmão. Vai lá Luan, chuta o gol! Vamos agora! Vai Luan! E aí gente, eu tô emocionada, foi lindo, o prato ficou maravilhoso, vai Brasil! Boa! Boa! Olá, estamos aqui no último dia da competição principal, na verdade, hoje a gente vai entregar frango, costelinha e brisket. Como estamos aqui na correria, na pegada, a gente não consegue filmar muito, mas eu vou mostrar um pouco. Aqui a gente tá com costelinha e frango e o brisket tá ali. E aí, quais as expectativas, vai ser top? Ótimas expectativas, até agora tudo correndo como a gente imagina, é óbvio que a gente tem que fazer uns ajustes de rota aí no meio do caminho, mas tá tudo certo. É palco, né? Hoje é palco. Hoje é palco, é, se Deus quiser é palco. Estamos aqui, daqui a pouco, nós vamos entregar 11h30 da manhã, nós entregamos o frango e aí começa. Aí a ladeira abaixa, porque é 11h30 o frango, é, no caso, é, pois é. olha aí, vai. Vai é filho, senão você dá um pé lá. Gente, tem uma correria doida. Parece que o frango não chega. Foi no limite. Nós estamos indo. Vai ter que fazer. Tchau, tchau. . . . . . . Cara, é uma emoção, é uma energia que não dá pra explicar. E eu me sinto com uma resultado maior ainda, porque a vitelinha foi uma provocação que a gente não foi muito bem. Então a gente trabalhou pra subir essa pontuação. É verdade. . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto